Criança é igual videogame. Quando você acostuma, tá na hora de mudar de fase. E vai ficando cada vez mais complexo. Eu achei que no nosso caso você falava assim, criança é igual videogame. Vicia. Depois que a gente fez sete. Tipo isso. E aí, o que acontece é que, graças a Deus que é assim. Porque significa, na verdade, o que as pessoas muitas vezes lêem, as mães, né, os pais, lêem como um problema, na verdade, é o início de uma nova fase de amadurecimento. Aqui está o que encontrei na internet. Ela quer participar. Ela não tem nem filho, viu? Já tá querendo se meter. A Silvia se mete bem. A Silvia é a avó. Então, essas novas fases que a gente passa da criança, normalmente são fases mais difíceis, que tem algum grau de complexidade. um pouquinho maior. Porque a gente está lidando com um ser humano, que está se tornando uma pessoa cada vez mais complexa mesmo. E está aprendendo a lidar com novas situações. E essas novas situações, elas são parte do desenvolvimento. Thank you. Thank you. Legenda Adriana Zanotto